Primeiro intervalo no Sol Verde Póquer Clássico e estou a conversa com o Paulo Douco. Paulo, como é que isto está a correr a torneio? Está tranquilo, está com bom tempo, está pouca ação, a mesa é calma, estamos todos calmos, não tem havido grande ação. O Paulo, o Bloco estava a dizer que tem tido uma presença discreta, anda por aí, como é que tem sido participar na Sol Verde Sisa? Tem sido tranquilo, está na altura de haver alguma agitação, porque no segundo torneio que participei, fiz um quarto lugar, já fui bubble, mas agora efetivamente o último ano não tem havido pouca ação, temos chegado. Passa o segundo dia e depois vão todas, vamos esperar que sim, estamos a chegar em casa, vamos esperar que sim. Olha, Paulo, e que achas de juntarmos o póquer à possibilidade dos jogadores irem à praia, a desfrutarem de um excelente hotel como este hotel Casino Algarve, achas que é importante para vocês? É, que acaba de ser importante e desta vez o tempo está a corresponder, porque nas últimas vezes não tem sido assim, mas desta vez está a ajudar e espero que o pessoal todo se divirta e que jogue bom póquer e que a família desfrute da praia. Então o teu objetivo final para este torneio é ganhar? Vamos dizer que sim. É? Muito bem, vamos desejar muito boa sorte ao Paulo Duque, por agora sigam o Live Report do PockerPT.com.